Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom pessoal, estamos de volta aqui no GTA V e hoje eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Olha só o que tem atrás de mim ali ó. Olha só o tamanho disso cara. Isso aqui pessoal é uma mansão que criaram aí para o jogo. E com as ferramentas de criação que a gente tem hoje, a gente tem muitas opções de casas, prédios, apartamentos e etc. Em que a gente pode estar colocando no nosso jogo aí. A gente vai dar uma olhada nessa aqui hoje. E além disso, a gente vai estar dando uma olhada também em um outro mod muito interessante. Que adiciona uma guerra no jogo, no estilo Battlefield assim. Pessoal, já vai conferindo aí se você está inscrito, se o sininho está ativado. Porque eu estou ligado que muita gente não está recebendo os vídeos aqui do canal. Já vai deixando um like aí para ajudar. E olha só cara, já estamos entrando aqui ó. Olha que interessante isso aqui. O cara fez uma ponte muito alta aqui ó. Para levar a gente até a mansão. Então, um outro caminho aqui. Olha só, tem até que tomar cuidado aqui para não cair ó. Porque a queda é grande viu. Olha lá. Vamos subir aqui para ver. Olha gente, já chega aqui em um heliporto. Então aqui você pode guardar os seus helicópteros. Ah, tem uma torre ali, vamos ver. Uma torre de guarda aqui né, de vigia. Vamos descer aqui para ver. Ah, tem até um carinha aqui ó. Vamos tentar chegar aqui ó. Olha ele aí. Fala fi. Então guarda aí para defender a casa. Vamos voltar ali. Vou te falar que isso aqui está muito bem feito hein. O único problema aqui é que está pesando um pouco o PC. Mas se você tiver um PC muito forte, pode ser que o seu FPS não caia tanto aqui. Na hora de carregar esse monte de objetos que é essa mansão né. Nada mais é que vários objetos combinados para formar a estrutura da mansão. Olha só, tem umas caixas aqui. Será que consegue subir essa escada aqui? Ah, sobe ó. Legal. A gente está então no teto. Olha só que interessante. Vamos até o do outro lado ali ó. Depois a gente vai passar por dentro. Olha só que legal isso aqui cara. Ah, tem mais uma torre de vigia aqui, vamos ver. Essa aqui é mais complicadinha de subir né. Mas está aí. Vamos fazer o seguinte então agora ó. Vamos entrar por aqui. Olha, já tem um relógio grandão aqui. Essa parte aqui foi o que eu mais gostei ó. Olha só isso. Aqui é um vidro? É, aqui tem um vidro. Quase que não dá para ver ó. Mas vamos tirar aqui para ver ó. Ó, tem vidro aqui. É bem transparente mesmo. Quase invisível. Mas tem um vidro aqui. Para proteger. Aqui embaixo também. Então. Eu estou tirando aqui. Mas acho que esse vidro não destrói não ó. Ó, uma cozinha aqui. Dá para preparar um rango aqui ó. E ir olhando para a cachoeira enquanto isso. Vamos entrar aqui para ver ó. Um quarto. Vários computadores aqui. Dá para fazer uma lã aqui tranquilamente hein. Ó, vários monitores. Vários computadores. Ó. Um banheiro aqui. A gente pode aproveitar e pegar uma vida enquanto isso. Ou só relaxar na banheira mesmo. Ó a televisão aqui ó. Grandona. É, não é uma mansão tão espaçosa. Mas. O formato dela agrada muito. Ó. Tem uma sala aqui de controle. Um cofre aqui ó. E vocês vão poder ver ó. Eu vou colocar alguns inimigos aqui do lado de fora. Vocês vão poder ver que eu fico bem protegido ó. Vamos colocar esse aqui. Vamos colocar ele com uma arma. E fazer ele me atacar ali. Tá aí ó. Vamos colocar eles então para me atacar. Tá aí ó. Vamos ver. Olha. Eles conseguem acertar. É. Não é tão. Não fiquei tão protegido assim não ó. O vidro ele não. Parece que ele não quebra mas. Eu consigo. Olha lá. Eu consigo atirar do lado de dentro também. E consigo acertar eles. Esse vidro aqui ele não destrói. Mas não é um vidro blindado não viu. Olha lá ó. Olha só. Eu consigo quebrar até do lado de fora ali ó. Esse aqui de baixo deve ser a mesma coisa. Mas bom. É isso aí. Mansão tá aí. Caso vocês queiram baixar essa mansão pessoal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É bem tranquilinho de instalar. Vocês só precisam da ferramenta. Que foi utilizada para criar viu. Que é o Map Editor. Então eu vou deixar. O link da mansão e da ferramenta aqui também. Bom. Olha só que maneiro. Já estamos aqui com o mod rodando. E vocês podem ver que tem uns NPCs atirando aí. Trocando tiro ó. E fica até em câmera lenta. Olha que legal. Esse aqui é o menu do mod. E aqui a gente pode escolher as opções ó. A gente pode colocar um mapa aqui. Vamos ver. Ah olha só. Por enquanto a gente tem algumas opções aqui ó. Doze opções de mapas para a gente poder selecionar né. A gente tem as áreas aqui. Eu vou ficar com esse aqui. Tá. Primeiro mapa aí para a gente testar. Aqui a distância eu imagino em que a guerra acontece. Eu posso aumentar ou diminuir aqui ó. Então aí ó. Agora a guerra ela acontece aqui no local que eu escolhi. Tá. Tem uns locais pré-definidos aqui que a gente pode escolher. É como se fosse realmente um novo modo de jogo aí para o seu GTA. Ó. Tô aqui então com o Franco e meu personagem já mudou. A gente pode mudar o personagem aqui ó. Olha que interessante cara. Ah olha só. Tem até as fotinhas aqui ó. Agora o que eu percebi tem uma fotinha diferente para o Trevor. Olha só. E aqui. Hum. Tem mais personagem ó. Olha só a quantidade de personagem. Um menuzinho completamente customizado hein. Muito bacana. Eu vou escolher esse aqui tá. A gente pode mudar o nosso kit aqui. Assalto. Recon. Suporte. Engineer. Né. Então a gente tem médico. A gente tem um sniper. Vamos ver o sniper. Olha só que bacana. A gente tem aqui então suporte. Engenheiro. Eu vou jogar com cada classe aqui. E vou mostrar para vocês como que funciona. Vamos lá. Ó. Já estamos em primeira pessoa. Eu não mudei a câmera aqui. Ele já começa em primeira pessoa. Ih caramba. Eu não sei ainda quem que é amigo e quem que é inimigo. Ó. No mapa ali tá mostrando vermelho. Opa. Aqui. Cadê? Ó. Parece que os azulzinhos é nosso. Ó. Aqui. Ah. Tem hitmark também. Que interessante, cara. Ó. Matei um ali. Eles até demoram um pouco para morrer, ó. Ali é amigo. Cara. Bem parecido com o mata-mata do Battlefield mesmo. Bem no estilão. Aqui o inimigo aqui. Matei. Como é que muda de arma aqui? Ah. O dois. Tá. Vamos de pistolinho um pouco aqui. Tem um limite do mapa aqui que a gente não pode sair. Ó. Lá na frente. Ó. Headshot. A gente ganha um bônus. Olha que legal. Aparece ali embaixo. Na rua. Opa. Acabou bala. Bom. Assim que eu morrer aqui eu vou trocar de classe. Bacana. Bom. Vou aqui na frente para morrer mesmo. Porque eu quero ver as outras classes. Bom. Morri aqui. Olha só. Mostra. Parece que mostra quem me matou, né? Olha lá. Foi sujeito aí que me matou. Então vamos ver as outras classes aqui. Ó. Ah. Olha só que interessante. Aqui a gente tem uma arma mais lenta. Mas em compensação a gente tem duas armas secundárias. Vamos ver se... Essa classe aqui como é que é. Ó. Começa aqui com a... Com a nossa sniper, ó. Uh. Errei. Ah. Olha só que interessante. Ele cancela a animação, ó. Se eu errar, eu posso cancelar a animação de recarregar e mudar de arma. Muito interessante. Vamos recarregar a nossa sniper aqui. Uh. Uh. Errei. Muito difícil jogar com aquela arma ali, né? Vamos ver o suporte aqui. Tem uma 12. Pistola. Tá. Vamos lá. Ih. Ah. Acabou o tempo. Aí, ó. Olha só. A equipe azul ganhou. A minha equipe, né? Então, olha só. Tem um tempo de partida também. O que deixa o mod ainda mais completo, né? Você tem um tempo ali pra jogar. E aí no final, ele te mostra aqui os pontos que cada um fez, né? Vamos voltar aqui, então. E vamos começar mais uma aqui. Pra gente ver as outras classes. Ah. Dá pra pegar veículo também, ó. Vamos ver aqui. Vamos deixar a classe de suporte agora. Vamos ver os veículos aqui. Paraquedas. Squad. Veículo. Ah. Dá pra gente pegar uns veículos aqui, hein? Vamos ver. Será que eu apareço com esse veículo? Ah. Eu apareço com o veículo. Nossa. Muito interessante. Vamos ver se a gente consegue atropelar alguém aqui. Ah, maluco. Nossa senhora. E dá pra tirar de dentro também, né? Vamos ver. Ai, caramba. Não pode sair da área. Vamos voltar. Eu tô de 12 agora. Então de longe não dá. Ó. Toma. Aquela hora tinha aparecido com uma sniper. Não sei o que aconteceu ali. Bugou, apareceu uma sniper na minha mão. Uh, morri. É, morre até bem rápido, hein? Vamos trocar de... De classe aqui agora. Engenheiro. Beleza. Eu não sei se tem... Aquele esquema de você ir upando e aí você libera as armas e tal. Eu vou jogar um pouco aqui pra ver se tem isso. Vem. Sai atropelando mesmo. Essa arma aqui é bem melhor, hein? Nossa, gostosinha essa arma aqui pra jogar nesse modo. Ô, eu morri. Nossa, de longe, hein? Caramba. Quem diria. Olha só. A distância é 117 metros. Oh, meu Deus. Nossa. Não vê que isso dá pra trocar, não. Ainda continua. Essa arma aqui. Vamos continuar com o engenheiro aqui. Que eu gostei dele. E vocês viram ali em cima, ó. Olha ali o feed. Né? Mostra as mortes ali no canto superior direito. Mostra quem tá morrendo e quem tá matando. Olha que legal. Isso aqui a gente pode sentar o dedo. Ah, liberei ali, ó. Então sim, dá pra gente liberar as coisas. Que bacana. Ó, a gente não tem munição infinita também não, ó. Olha ali embaixo. Tem uma certa quantidade de munição. Eu acho que dá pra pegar a arma no chão. Tá bom, pessoal? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam desse mod aqui, hein? Eu achei ele muito interessante. Vou deixar aqui o link pra vocês baixarem na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo aqui, não esqueçam de deixar um like e se inscrever também pra poder acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Um abraço. E tchau. 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 Tchau.